Tudo bem? Gente, mais uma caixinha da alegria, gente. Olha aqui. Isso é só felicidade. Eu já abri aqui, gente. Já cortei pra jantar, pra não demorar muito. Isso aqui é felicidade. Agora, o Equidário Wolf. Obrigada por sua compra e a show de nossos produtos. Se gostou, marque arroba Equidário Wolf nas suas postagens. das redes sociais. E aparece o nosso perfil. Vamos ver você arrasando com as nossas Orquídeas. Ah, eu também quero, hein? Pode ter certeza que eu vou postar. E quero arrasar. Quero que as minhas Orquídeas arrasem. Vamos ver, gente. Sendo as suas Orquídeas na varanda. Sejam todos bem-vindos a mais um... Mais uma abertura de caixa, gente. Gente, vocês sabem, né? Eu não resisto. Eu amo. Eu adoro. E vamos ver. Olha, gente. Olha. Dá uma olhada. Que coisa linda. Isso é maravilhoso, gente. Maravilhoso. Vamos ver essa lindeza aqui, ó. Olha. Dá uma olhada. Gente, faz dias que eu comprei. Esperei o feriado do dia 9 passar pra eles poderem enviar. Gente, olha que cor. Perfeita. Big Lip, gente. Vejam, pessoal. Isso não é um arraso. Coisa linda. A Orquídeas e o Wolf. Comeu muito obrigado. Vamos ver o vegetal, né, gente? É isso que é a minha curiosidade. Bem embaladinha, gente. Aparentemente chegou perfeita. As áceas, as flores, perfeita. Olha aqui, ó. Eles enviam desenvasada, né? Como? Olha. Não tem buchinha de espuma, mas tem espalho. Aqui é só replantar, gente. Replantar. E ela vai ficar linda e maravilhosa. Ah, deixa eu ver o nominho dela pra vocês. O nome dela é uma... Gente, isso aqui é uma Raibô. Tá? A hora de vocês verem por aí, é essa. Uma Raibô. Por aqui, com muito carinho. Pessoal, você que não é inscrito no canal, gente, se inscreva. Pra que você não perca nenhum... Nenhuma abertura de caixa, nenhum vídeo. Gente, dá uma olhada. Olha aqui, ó. Coisa perfeita, gente. Olha. Que linda. Maravilhosa. Duas aças. Três aças, gente. Olha aqui, ó. Tem outra se formando, gente. Tem outra se formando. Se ela... Deixa eu ver o nome dela. Pra vocês verem, ó. Vocês tiram o print. Ó. Se eu tiver tempo, na hora de eu postar o vídeo... Eu do vídeo... Vou escrever todos os nominhos delas pra vocês verem. Gente... Ela é linda. Maravilhosa, gente. Agora, gente, eu tô encaficada aí com as Big Lip. É as Big Lip que tá me chamando a atenção. Cada tempo é outra. Olha aqui, ó. Mesma coisa. Muito linda. Veja, tá maravilhoso. Olha que linda, gente. Linda. Se perder um botãozinho, mas isso é normal. Olha aqui, ó. Big Lip também, gente. Olha que coisa linda. Essa daqui... Só tá escrito que é Big Lip, gente. E tem o número. Vou deixar lá na descrição pra vocês verem. Gente, eu não posso ver o aqui já se viu. Eu tô querendo, ó. Olha, gente. Vegetal bem escuro, ó. Quando o vegetal é escuro, é porque essa aqui já tem as flores escuras. Olha aí pra vocês verem, ó. Que linda, gente. Muito linda. Maravilhosa. Olha, gente. Que perfeito, hein? Essa aqui é a... Olha, é nópis púrpura, gente. Púrpura. Olha que coisa linda, gente. Também um Big Lip, um Big Lip, um Big Lip menor. Diferente da branquinha. Mas muito linda. Olha aqui, ó. O vegetal. Pessoal, olha. Que linda, gente. Maravilhosa o vegetal, ó. Olha pra vocês verem. Coisa linda. Linda, linda, linda. Ah, gente. Vou falar o preço dela pra vocês. Eu nunca falo, né? Gente. E olha aqui, ó. Que coisa perfeita. Pessoal, olha. Ela também é Big Lip. Gente, vocês vão falar assim. Ah, você já tem uma dessa. Tenho sim, gente. Eu tenho uma dessa. Essa aqui eu comprei. É pra minha amiga. Não é pra mim. Ela falou que viu a minha. Diz que queria uma igual. Comprei pra minha amiga. Eu não tô dando, não, de presente, gente. Ela me deu o dinheiro pra pagar. Não foi de... Eu não tô dando presente. Só comprei pra ela. Olha que vegetal lindo, gente. Maravilhoso, ó. Lindo, gente. Muito lindo. Essa aqui é a Phalenopsis. Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Tem uns oiquidários por aí, gente. Que tá vendendo uma planta dela. Dessa. Por R$150,00, gente. Lá no Wolf, gente. É o local mais barato que tem. Mais barato, gente. Gente, vão lá pesquisar pra vocês verem. Se não é. Ó, pesquise por esse nome aqui, ó. Essa daqui, ó. Phalenopsis. Kingcar Dalmantian. Kingcar Dalmantian. É uma Big Leap. Pesquisam lá pra vocês verem. Ela é muito linda. Ela está aparecendo agora no mercado. É nova. Uma orquídea nova. Mas é o local mais barato, gente. Gente. Vamos lá. Não se esqueça de se inscrever no canal. Um beijo no coração. Fiquem todos com Deus.